Deus o Paz E Ele me pediu para levantar a minha esquerda mão profética e atingir a terra com o julgamento de Deus Depois que eu fiz isso, é isso que acontece É isso que o Senhor disse Uma doença séria está vindo para a terra Eu vejo pessoas correndo E eu vejo os governos tentando colocar as pessoas em quarentena As pessoas nessas áreas de quarentena Estão infectadas Eu vejo os policiais correndo e tentando fazer um lockdown com as pessoas da quarentena As pessoas que estão infectadas E tem um severo pânico Muito severo pânico E a doença afetou muitas pessoas que eu vi Depois que eu falo Depois disso Aconteceu e se tornou muitas doenças Não apenas uma doença Muitas doenças Sem cura Muito sério E os policiais tentavam colocar as pessoas em lockdown O Messias está vindo Que todos têm que se arrepender Todas as nações devem se arrepender Todas as nações devem se arrepender A doença severa está vindo para a terra Isso é um sério tempo na igreja O Messias está vindo Eu vejo a doença severa Eu vejo severas doenças vindo para a terra E eu vejo as áreas infectadas As polícias estão correndo Tentando acertar as pessoas em As pessoas estão tentando correr E eu vejo severas áreas de pessoas que estão infectadas E os policiais tentando ir, correr E colocar essas pessoas infectadas nessas áreas E tem um severo pânico E rapidamente se torna um grupo de muitas severas doenças E o Deus Todo-Poderoso começou a listar essas doenças Isso é um sério dia Antes de eu chamar a visitação de Deus o Senhor aqui É isso que o Senhor disse Tem severas doenças vindo para a terra As nações devem se arrepender Eu vi a vinda do Messias O Senhor está falando de Belém agora O Senhor está falando de Belém agora As severas doenças estão vindo para a terra E tem um severo pânico E brevemente se torna um grupo de muitas doenças E o Senhor Todo-Poderoso começou a listar e mencionar essas doenças Que não tem cura Isso é muito sério, não sorria com isso E então quando ele mencionou, eu escutei, eu também tive A doença chamada difteria A doença chamada difteria Que as nações têm que se arrepender do homossexualismo Imoralidade E também adoração a ídolos Antes de eu chamar a visitação de Deus o Pai Isso é o que o Senhor Deus falou É isso que o Senhor Deus falou Eu vejo as pessoas nas áreas infectadas sendo faladas para eles não saírem fora das suas casas Eu vejo pessoas nas áreas infectadas Infected buildings Tentando correr antes de os prédios infectados Eu vejo pessoas nas áreas infectadas Nos prédios infectados Tentando correr antes dos policiais virem e colocá-las em lockdown Isso é o que o Senhor falou O Messias está vindo Que as nações têm que se arrepender E se apartarem do pecado O tempo acabou Então Isso é o que está vindo à terra Falando de Belém A partir de Belém Isso quer dizer que o repenso deve começar do Brasil para toda a nação Isso quer dizer que o arrependimento tem que vir do Brasil para todas as nações